Oi gente, vamos fazer um bolinho de queijo rapidinho e fácil, um pouquinho a toa de ingrediente, tá? Tá, e eu comprei 250 gramas de mussarela, mas a receita fala 200, mas aí esse aí pacote da 250 foi 250. Esse pedaço assim, gente, é melhor pra ralar, tá? Vamos partir pro ralador, ralar esse negócio aí, até ralar tudo. Cuidado pra não ralar o dedo. Eu só tinha esse ralador aí, olha, de plástico é bom aquele de ferro, né? Mas bora lá ralar esse negócio aí pra gente fazer nossa receita maravilhosa. Bora lá ralar! Pronto, gente, raladinho, tá? Depois de ralado, como muito, dá pra não ralar seus dedos. O que você vai fazer? Vai colocar duas colheres de amido de milho. Ó, maizena ou amido de milho? Eu separei aí num potinho, ó, é pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar duas colheres, assim, cheias, tá? Pra gente fazer o nosso bolinho de queijo. Não se fala pão de queijo, mas tá mais pra bolinho de queijo, ó. Tô mostrando aí o amido de milho, a anchieta que tinha aqui em casa. Ó, uma colher tá bem cheia, porque essa colher ela é pequena, tá, gente? Depende do tamanho dessa colher. Aí a outra eu vou encher também pra fazer nosso bolinho maravilhoso de queijo. Essa aí tá bem cheia, ó, olha. Duas colheres de amido de milho ou maizena. Esse é o segundo ingrediente. E, gente, vamos jogar dentro aí e misturar. Vou colocar aí no meio da nossa mussarela ralada. Tá vendo? É só despejar. E o terceiro ingrediente, tá? Que são só três ingredientes. Agora a gente vai pegar e vai quebrar um ovo, gente. No meio desse negócio aí, eu fui a louca de quebrar de uma vez. Depois de tivesse estragado, eu sempre gosto de quebrar num prato, num copo, pra ver como é que tá o ovo. Se ele tiver estragado, aí bagunça a massa da gente, né? Aí você vai, esses três ingredientes só, e agora é hora de botar a mão na massa. Eu, gente, como eu tô nervoso de mexer essas coisas com a mão, eu não tenho luva, tá, gente? Eu tô sem luva. E com a unha grande, a unha tá pintada. Então, o uso de plantão aí, o pessoal de plantão, eu gosto de ficar fiscalizando. Isso aqui é pra fazer em casa, pra comer em casa. Lavei minhas mãos, eu e meu marido comemos, tá? Aí, gente, eu tô dando uma mexida aí com a colher mesmo. Pra encorpar um pouquinho, depois eu coloquei, sim, a mão na massa. Tem que apertar mesmo, tem que amassar, 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 amassar. Pra depois a gente fazer as nossas bolinhas, gente, que é essas daí, olha. Tem que ter um pouquinho de paciência também, tá? Aí, você vai enrolando. Aí, você escolhe o tamanho que você quer. Eu enrolei nesse tamanho pra ver mais ou menos. Aí, eu achei que a massa tava muito pouca. Ia dar pouquinho. Aí, nesse tamanho aí, gente, deu 20 bolinhas. Agora, se você dobrar o tamanho, vai dar 10, né? Ou então, você pode dobrar a sua massa também, quando for fazer. Fazer tudo ao dobro, tá? Aí, fica mais caro um pouquinho, né? Então, aí, ó, com muita paciência do mundo, você vai arrancando o negocinho, fazendo as bolinhas, arrancando, fazendo as bolinhas e colocando e separando no local. Pra depois você fritar. Se você, ah, quer fazer com luva, gente, eu vou comprar. Eu tenho uma luva preta legal, eu vou comprar ainda. Comprar a luva, colocar a luva na sua mão e beleza. Depois, gente, simples, simples, simples. Tá juntinho? Esse negócio eu separei, tá? Porque ele deu uma crescidinha. Aí, você vai, olha que beleza. Você vai colocar na gordura já quente, tá? E vai pra encharcar e vai, deixa separadinho, que ele tava grudando no outro. E você vai fritar. Vê se tem segredo isso, gente. Muito fácil. Três ingredientes, bolinho de queijo maravilhoso. E olha só como é que ficou o nosso bolinho de queijo. Ficou muito bom. Foi super aprovado aqui em casa. Eu amei. E falo pra você, faça na sua casa e me conte aqui. E já sabe, né? Curta, comenta, se inscreve, compartilha os vídeos desse canal. Que tem muita coisa bacana aqui, muita receitinha. Me dê dicas de receitinhas também, que eu quero fazer receitinha que vocês mandarem aqui, tá? Ficou muito bom, gente. Dá uma olhadinha aí, que crocante, super crocante. E por dentro ele fica molinho por causa do queijo. Eu vou abrir um pra vocês verem aí. Dá uma olhadinha, que maravilha, tá? Beijão e se inscreve no canal. Beijo e fica aí com essas imagens deliciosas e maravilhosas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho